Vocês sabem o que é coriza, pessoal. Coriza é uma sacração que sai do nariz devido à inflamação da mucosa nasal. Gente, é um dos primeiros sintomas em mim de intolerância, né, de sensibilidade à lactose. Então, como no final de semana teve uma sobremesa, teve uma comida que não é a minha rotina. O que acontece? A lactose, o leite, né, com seus derivados, acabam inflamando as mucosas. Imagina o que acontece com a mucosa do intestino, gente, com a mucosa dos olhos, com todas as mucosas do nosso corpo, né? É uma inflamação mesmo, uma inflamação aguda que o alimento é capaz de fazer. E eu digo, comi sabendo que hoje eu ia estar assim, né? A gente come sabendo que depois a gente vai passar mal. Eu acho que dá pra ver até que meio fanha eu tô, né? Mas é por isso, gente. Nariz inflamado, mucosa inflamada, aumenta a secreção. E esse aumento de secreção pelas mucosas é desencadeado por alimentos inflamatórios, por viroses, bactérias, né, por inflamações, infecções também. Mas alimentos também podem ocasionar, tá? O açúcar refinado, o doce que é rico em leite e derivados, o próprio glúten também pode dar. E esse aumento de secreção pode não só originar coriza, mas pode originar também, causar também constipação intestinal. Que é até mais comum do que a própria diarreia com pessoas que são sensíveis ao leite e aos derivados. Vou passar o dia assim hoje até essa mucosa desinflamar, voltar pra alimentação normal, né? Voltar pra rotina e rezar pra que o corpo dê conta desse processo inflamatório rapidinho. Eu falo muito pra vocês que a gente não precisa viver numa bolha, né? Que a gente pode ter o equilíbrio, que a gente pode de vez em quando comer algo que a gente gosta, mas que também não faz parte da rotina. Mas o interessante é quando a gente experimenta esse estado que eu estou, né? E aí a gente pensa assim, poxa, pra que que eu comi? Preferia não ter comido e estar bem, né? Então isso é muito individual. Ou você escolhe comer sabendo que você pode ter algum efeito daquilo, ou você escolhe não comer pra não ter efeito e ficar bem. E aí é uma escolha de cada um de nós. E sempre que acontece isso comigo, eu me pergunto milhões de vezes, pra que que eu comi? Será que valeu a pena? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer sempre que a gente for comer algo que não nos cai bem. Será que aquilo vale a pena? Será que aquele momento que a comida tá na boca vai valer o que vai gerar depois? Essa é a pergunta que eu quero deixar pra vocês aí, tá? Tchau, tchau.